Eu sou a Peppa Pig Esse é o meu irmãozinho George Esse é a mamãe Pig Esse é o papai Pig Peppa Pig Minecraft Mamãe Pig está trabalhando no seu computador Papai Pig está fazendo uma sopa para o almoço Papai, a gente pode assistir a mamãe no computador? Claro que sim, só da perturbá-la Ela está fazendo um trabalho muito importante hoje Mamãe, eu e George podemos sentar no seu colo e assistir você trabalhar? Sim, se os dois ficarem quietinhos A Peppa e o George adoram ver sua mãe trabalhando no computador Creeper Oh man Iuuu Mamãe Podemos te ajudar a trabalhar? Não Peppa Você não deve tocar no computador E você, George, também não deve tocar no computador Sim, George, você não deve fazer isso Peppa, pare É só um jogo Pra que ficar brava? Acredito que o computador não era pra funcionar assim Papai Pig Papai Pig Papai Pig, o que foi? Papai Pig Pode arrumar o computador? Eu termino o almoço enquanto você arruma o computador Tudo bem, mas olha, eu não sou muito bom em consertar o computador Obrigada, Papai Pig Papai Pig está indo consertar o computador Ah, talvez é só Desligar um pouquinho Vamos reiniciar de novo Papai Pig consertou o computador Opa papai O papai é um pouco especialista nisso Papai A gente pode jogar o jogo? Devemos perguntar a mamãe Pig A mamãe disse que a gente pode mais tarde Ah então tá bom Mas eu não sei onde tá o DVD Eu sou o mais rápido Opa Olá Papai, olha Uau Uau O que é isso? Uau Que coisas fofas Uh, o que é isso? Mas o que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Gente, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e conferir nossos outros canais. É isso aí, gente. E agora o nosso canal tem clube de membros. Então, se você ainda não é membro, clique no Seja Membro. É isso aí. Beijo.